Marco Antônio, faz a proteção, toca na frente, boa chegada, Bertolio, cara a cara, driblou o goleiro, olha o gol! Gol! É do Grêmio! Bertolio! Logo no início do primeiro tempo, o Grêmio consegue o que queria, consegue um gol tranquilizador. Bertolio, um para o Grêmio, zero para o Ipatinga. Festa de Bertolio, condição legal, teve calma, categoria para driblar o goleiro Bruno e bater para o gol vazio. Grêmio um, Ipatinga zero, Bertolio depois de ótimo passe do Marco Antônio.